Fala pessoal do canal Pomariflores, vou mostrar para vocês aqui mais um vídeo de hoje no canal peço para você já deixar o seu like e se inscrever aí para quem não é inscrito vou mostrar para vocês aqui pessoal um mini caixa de banana a gente já sabe que o banana agora é pequeno, mas olha o tamanho desse caixa esse caixa aqui pessoal ele não se desenvolveu, ele saiu do pé assim, ficou em pé ele não desceu o pendão assim, não saiu nem o coração praticamente daí teve um dia aí, começou a dar um vendaval aqui em casa e quando eu fui ver ele estava caído no chão, peguei, trouxe aqui para dentro de casa e olha, está vendo, amadureceu todas as bananas eu não experimentei nenhuma ainda pessoal, olha aqui eu nunca tinha visto pessoal desse tamanho, tamanho da palma da mão aqui eu vou tentar tirar uma banana aqui, vou experimentar para ver se está doce já vou pausar o vídeo aqui e já continuo o vídeo, só um minuto aí pessoal, continuando com o vídeo, vou experimentar aqui para ver hum, docezinha pessoal ela está um pouco menos doce do que habitualmente ela fica mas é isso aí pessoal, só de curiosidade postei para você mais um vídeo no canal você chegou até aqui, deixa um like aí, isso ajuda para caramba o canal e vou continuar postando os vídeos aí das minhas produções aqui no quintal aí, da horta em casa beleza? deixa eu pegar mais um pouquinho aqui o cacho para mostrar para vocês só para encerrar o vídeo, valeu? aqui pessoal, o cachinho de banana agora é só pegar ali e aproveitar, hoje está um calorão aqui na minha cidade vou tomar com açaí pessoal, para quem conhece aqui o açaí gelado no norte, nordeste pessoal, come a açaí salgado, de outras formas aí aqui eu vou tacar aí um leite condensado, a bananinha uns granulados ali e tomar com açaí, essas bananinhas aqui dá até fazer um bolo também depois do final os que sobrarem, valeu? um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, valeu! um abraço, valeu!